Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Juliana Erbiato e no vídeo de hoje galera estamos aqui com o nosso Chevette Hatch 82 que a gente resgatou ele, estava abandonado lá há muito tempo, nego parado e hoje nós vamos tentar funcionar o motor dele, Gustavo! Verdade, vamos ver se o tesouro vai viver aí, né Julio? Olha a minha camiseta, o Chevette dando um giro, hein Gustavo? Aí sim! Aí sim galera, então vocês acompanharam aí no canal que a gente já lavou ele, deu aquele talento, a gente lavou aqui por dentro também e hoje então, será que esse motor vai funcionar, Gustavo? Vou tentar abrir aqui para a galera ver, olha aí galera, olha lá o coração do bicho, hein? Nossa! Ah, álcool, né? Olha o motor ali, olha o motor ali! Nossa ali! Ah, tem bichar aqui! Os bichos estão querendo morar aí dentro do Chevette, né? Olha o que é lindo! Olha o que é lindo! Olha o que é lindo! Não é mesmo galera! Não sei se apareceu aqui, Gustavo! Mas é isso aí galera, então vamos tentar funcionar o motorzão aí e vamos dar aquele talento primeiro, porque faz muito tempo que não funciona, né? Será que vai funcionar de primeira, Gustavo? Será que nós vamos conseguir? Vamos ver, né Julio? Acompanha aí galera! Vamos ver se a gente troca o óleo dele aí também, né Julio? Isso! Para ficar bem certinho aí, ó! Deixa eu dar uma visão mais ampla aqui para o pessoal, ó! Aí o motorzão, hein galera! Nossa! Aí sim! Então, bora começar aqui a cirurgia aqui, né? Para reviver o tesouro, hein? Nossa! Então, acompanha o vídeo aí galera! Vamos que vamos! Então galera, como ele está sem a varejinha do óleo ali, ó! O Gu vai colocar esse ferrinho aí para a gente ver o óleo dele, né? Ele é um motor a álcool, né Gu? Isso, até pelo óleo o pessoal já vai ver, né? Como que você descobriu que ele é álcool, Gu? Esse já pegou lá! Ó! Não pegou ainda não, ó! Está lá no fundo, né? Então, está com pouco óleo? Não, não! É que eu não fui, está lá no fundo! Ah! Aí agora chegou no fundo! Vamos ver! Aí! É um óleo branquinho, Guilherme aqui, ó! Está vendo aqui? Aham! Vamos lá galera! A gente já comprou aqui, ó! O óleo novinho para ele, ó! Olha aí pessoal! É o... Ó! É o 20W50, amigo! Isso! E vamos lá, hein! Bora trocar esse óleo primeiro! Aí coloca a bateriona, tudo! Gasolina não é álcool, né, Gu? Álcool e... E bora! Está partindo no vídeo! Então vamos lá, galera! Bom galera, então já ergueu o chevetão aí, ó! Tesouro, ó! Colocamos um cavalete aqui por baixo por segurança, né, Gu? É bom, né? Isso, ó! Agora está segura, hein! O carro não vai cair em nós, né, Gu? É verdade, ó! E agora o Gu vai começar a desparafusar aí, Gu? Isso! Olha lá pessoal! Tem que tirar essa proteção aqui, né? Aham! Para ter acesso ali, ó! Para nós esgotar o óleo! Então, Cristóvão... Vamos lá, hein! Acompanha o vídeo aí! Vocês acham que vai funcionar ou não, né, Ju? É, já deixa aí nos comentários, hein! Será que nós vamos conseguir nesse vídeo? Então, vamos que vamos! E olha a chuva, hein, galera! Ah, não, hein! E aí, Gustavo? Você vai parar de mexer aí? Eu não, Ju! Eu vou mesmo com chuva, não vai fazer esse chevet funcionar, hein! Ah, aí! Agora eu senti firmeza, hein, Gu? Olha o louco! Vai ficar melhor ainda para nós dar uns drifts, né, Ju? Nossa, gente! É isso aí, ó! A gente colocou uns plásticos aqui no vidro dele, né? Para não entrar chuva nele, né, Gu? Porque a interna dele ficou limpinha! Ficou! É verdade! Quem não assistiu aí o vídeo, a gente lavando ele, gente, estava muito, muita sujeira! Entra aí para assistir, hein, que vale a pena! Ó, o vídeo anterior aí do canal, hein! Fala lá! Vamos lá, galera! E aí, galera! Então, a Gu acabou de tirar essa proteção que tem aí, mas acabamos de descobrir que não precisava, né, Gu? É, para tirar a porca, para esgotar o óleo, é lá atrás, lá, ó! Agora que eu fui ver, ó! E aqui, então, né, tirou de bobo aqui, hein, Ju? Nossa, Gu! Então, beleza! Vamos tirar o óleo do carro lá, então, né, Gu? Vivendo e aprendendo, né? Então, vamos lá, galera! Vamos tirar lá! Você vai parafusar tudo de novo, aí? Ah, vou parafusar, né, Ju? Deixar certinho aqui, né? Aham! Então, vamos lá, galera! Vamos mexer aqui, esgotar o óleo! Está difícil tirar esse óleo, hein, meu Deus do céu! Mas vamos lá! Aí, agora vai dar certo, galera! Vamos ver! Você vai filmar de trás lá, Ju, ó? Aqui, né? Aí, ó! Nossa! Está apertado, hein, Ju? É! Oi, gente, eu estava olhando esse câmbio aqui por baixo, parece que tem alguma coisa errada nele, deixa eu mostrar ali, Juliá! Eu vou mostrar! Você vê, olha, ele tem uns lugares de parafuso aqui, ó, dá para ver as engrenagens dele lá dentro, olha lá! Meio estranho o negócio aqui, hein, Júlio? É assim mesmo? Será que o motor era motor de outro carro e adaptado nesse câmbio aqui? Ou será que é assim mesmo? Então, aí, para vocês verem, ó! Comenta aí no vídeo para nós sabermos, vamos tentar tirar aquele parafuso ali, pega aí, Júlio! Vamos ver! Vamos jogar um trem ali, vamos ver se... Aí, galera, agora vai, ó! Vamos ver, hein! Vai dar certo, Gustavo? Vai! Olha lá, ó! Vê se eu sou profissional quando vou sujar a mão, hein, Júlio? Ó! Ixi, sujei! Ei! Ué, está vermelho o óleo? Está! É sangue! É o sangue do tesouro! Aí, galera, então... Vaziar tudo o óleo... E bora colocar óleo novo, hein! Aí, galera, olha o óleo todo que saiu aí do chevette, ó! É amarelo, hein! Cafézão! Café, ó, louco! Agora, vamos para o óleo novo, né, Gu? Ah, chevette! Tchau, 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 tchau! E aí galera, então olha o colocado, olha o novinho, vocês viram aí? E agora então, bora colocar a bateria nele aqui e tentar dar a partida, hein? Vamos ver colocando a bateria o que acontece, funciona tudo ali. Negócio, meu Gustavo, olha lá, o bus já vem chegando aí com a bateriona. Hoje mesmo com chuva, nós estamos insistindo, quer ver se o motor roncar, né Júlio? É verdade, galera, a chuva não vai parar nós não, hein? Então vamos lá, galera. Colocando a bateria aí, vamos colocar o combustível e vamos ver o que acontece, hein? Nossa, estou ansiosa, hein galera? Então acompanha aí. Aí pessoal, então a bateriona Scarpe já está no lugar, ó. Bateria não podia ser outra, Negócio. Scarpe sempre presente aí no nosso projeto, então o Gu já vai conectar o fio aí, ó. E já vamos eletrizar o bicho, hein? Vamos lá. E a chuva não para, hein? Olha, é chuvarada no Paraná, hein? Mas vamos que vamos, hein? Vamos lá, galera. Entrou, hein? Vou ver. Pronto. Deixa só colocar assim, ó. Será que já está pegando as coisas? Tem buzina? Fez barulho. Fez barulho? Onde que é a buzina dele? Está fazendo sua barulha. Aí. Aê! Uhul! Viveu, hein? Já gostei, hein? Tem buzina. Uhul! 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 Olha o carburadorzão do bicho! Olha o louco! Aqui, ó, né? Tem que deixar aberto essa borboleta aqui, ó. Uhul! Aqui, ó. Tem que passar um araminho aqui, ó. A janela aberta aqui. Deixa eu pegar um araminho, né? Já deixa aberto. E aí vai tentar dar partida esse bicho, né, meu? Ó, gente do céu. Estou botando fé, hein? Nossa, Gu. E será que o farol funciona? Não, espera aí. Vai gastar a bateria, não. Vamos gastar uma partida. Depois, né? Está aceso? Está aceso. É mesmo? O lado de cá. Ih, o lado de cá não está funcionando, não. Mas está, ó. Apagou? Apagou. Aí, ó. E acerta. Dá acerta aí pra ver. Vê. Não, nenhuma funcionou, não. Deixa desligado, senão. E o Luizão? Não, também não. Mas dá pra agambar aí. É. Ah, então vamos lá, galera. Vamos. Olha o talento aí, hein? Galera, então, antes de tudo, o Gu vai tentar ver se ele gira a partida, né, Gu? O vidro caiu, hein? O vidro caiu. Eita. Vamos ver se ele gira a partida, Gu. Porque, Helena, tem que trocar as mangueirinhas ali, né? Vê. Está chegando? Olha, o relógio está funcionando. Olha o barulho. O relógio? É, ó. Ó, escuta. Está escutando? Ó, estou escutando. Eu juro, preciso de uma chave de fenda menor, hein? E ele aumentou 100 metros ali, ó. Está 151 agora. É 15? É mesmo. É do navinho rodando com ele aí. É, que nós veem aqui o pedaço. Está funcionando, hein, Julio? Está funcionando, hein, Julio? Pega uma chave de fenda menor lá para mim, Julio. Ah, tá. O que é aquele marcador ali? Um de combustível e o outro de cima é o outro? Temperatura, né? Temperatura? Frio ou quente, sei lá. Deixa eu pegar outra chave ali. Então vai lá, Gustavo. Vamos ver. Ó. Girou, hein? Até acendeu a luz do painel, Julio. Então, tem que ser uma chave mais pequena. Ah, querido? Aham. Vira ele aqui. Dei, enfia lá dentro. Mas girou a partida. Então, beleza. Vamos colocar o combustível ali agora. Mas não, ela vai fazer ele girar um pouquinho. Primeiro? Sim. Tá. Vai lá, Gustavo. Tenta aí. Ó. Ô, louco. Ô, louco. Girou. Ó lá. Vai de novo. Nossa, para nós... Vou mostrar o motor para a galera girando aí. Ó. Tá bom, tá bom. Agora vamos... Ó, sem combustível está girando, hein, Gustavo. Não tem sinal de vida, hein, Ju? Aê, ó. Agora... Nossa. Tesouro vai... Vai gastar tudo a bateria, hein, Gustavo. Gente, então vamos lá. Vamos para os preparativos aqui. Colocar o combustível e chamar essa máquina, hein? Nossa. Nossa. Então, pessoal, primeira coisa, vamos trocar essa mangueirinha aqui, ó, que estava conectada aqui, né? Ela estava um pedacinho aqui e essa parte já estava dividida. Ela está tudo ressecada, né, Gustavo? Tudo ressecada, né? Para você ver. Então, desconectou aqui de baixo, ó. E vamos colocar uma novinha, que é essa aqui, né, Gustavo? Aí, galera, essa aqui, ó, vai dar certinho ali, ó. Cortar ela, né, Júlio? Que é onde vai passar o combustível até chegar no carburador, né? Então, vamos colocar a mangueirinha nova aí, galera. Vamos que vamos, hein? Aí, pessoal, então, mangueirinhas trocadas, ó. Trocou essa daqui, né, que vai ali embaixo e trocou essa daqui do filtro até que vai no galão, né, Gustavo? Então, ó, vamos dar um jeito de colocar o galãozinho aí e vamos lá, hein? Ó, o pai está dando uma ajuda para nós aí, ó. E vamos que vamos, hein? Vamos ver se funciona esse motor, hein, galera? Nossa. E a correia dentada desse motor, será que está boa, irmão? Ah, está boa. Deve estar, né? Vamos ver se gira. Já vou colocar no álcool aqui para ele puxar, Júlio, ó. Aí, ó. Vamos ver, hein? Nossa, será que... Vamos tirar gasolina no carburador e bater na partida, hein, Júlio? Será? Então, é agora a hora, hein, galera, ó. É agora, hein, Júlio? Gasolina já está aqui preparadinha, ó. Tem que fazer um furo aqui no galão, ó. Aqui na boca dele, né? É. Então, o Gu vai colocar uma gasolina, ó. Fez um furinho ali, ó. Está bom, senão vai afogar o bicho. Olha lá. Desingripante aí, ó. Nossa, agora... Nossa, agora vai pegar bonito, hein, gente? Você vai ver, ó. Então, vamos ver. Vai lá, Gustavo. O pai vai ajudar aí na hora que eu for ligando e vai jogando ali, ó. Tá. Vamos ver se vai pegar, né, Júlio? Então, vamos ver. Vai lá, Gustavo, vai lá. Cuidado, deixa eu ver esses alicates de cima aí. É. Vê se ela vai estar puxando combustível. Vamos ver se vai passar pela mangueirinha. Vai lá, Gu. Gira o bicho aí, hein. Aí, aí. Ó. Pegou. Nossa. Deixa eu acelerar. Ué, acelera aí. Como é que está aí? Eu botei pé agora que pegou, hein, Júlio? Nossa, vai funcionar, hein. Vai lá, vai lá. Está puxando combustível aí? Olha. Parece... Não, não puxou nada ainda até agora. Vai de novo, vai. Aí, aí. Joga um ping-pong aí. Gasolina, gasolina. Vai, vai. Quase, quase. Vai lá, vai lá. Aí, aí. Ó, funcionou, funcionou. Ó. Quase parou na lenta, hein. Estou alto, aí ou não? Puxou, rapaz? Não. Não, não puxou ainda. O que que faz? Papai, já troca um pouquinho mais de combustível aí. Vai. Vai. Ó. Olá. Ó, ó. Trazer, ó. Saiu até a fumaça ali, hein, Gustavo. Ó, louco, galera. O tesouro tá... Meu Deus do céu. Ó. Vai lá, vai lá. Aí, ó. Ó. Vamos, tesouro. Aí, ó. Ó, louco. Ó, ó. Ó, no céu. Ó, louco, Júlio. Tá. Vai lá de novo aqui, ó. Você tá acelerando aí? Tô. Vou parar de acelerar. Aí, ó. Acelera, acelera. Aí, ó. O barulho dele, ó. Ó. Ó, louco. Vixe, nossa. É parente da Lurdona, hein? Ó, não, Gustavo. Fumaceiro, hein? É, ó. É, ó. Tesouro do céu. Ó. Aí, ó. Ó. Não, Deus do céu. Barulhão desse motor, hein? Nossa. Mas não tá segurando, não é ligado, não, galera. Será que é o ponto dele? Será que é o ponto? Mas é até de combustível. Tá puxando combustível? Não. Não tá puxando combustível. Tá só... Tipo assim, a gasolina que tá colocando pra funcionar tá dando certo, né? Que é pra dar a partida, né? Que os carracos precisam da gasolina. Mas será que é bom jogar álcool, então vai no carbolhedor dele? Vamos jogar álcool. Jogar álcool, né? É. Que daí ele firma, né? Não ganha num litro ali. É, vamos colocar num galãozinho o álcool, galera? Vai pegar álcool. Vai gastar tudo a bateria, mano. Vai, Gu. Aí, colocando álcool, vai aqui, galera. Vamos ver aqui. Aí, ó. Aê. Aí, ó. Vê se tá passando aqui. Tá tendo fumaça ali. Aí, ó. Tá acelerando, mano? Aí, ó. Vai dar fumaça lá atrás. Ixi. Ah, melhorou, hein? Aê, galera. Tesouro vil, hein? É tesouro vil, hein? Joga pra ela. Aí, ó. Não, né? Se continuar jogando álcool ali... Mas ele não para na lenta? Vou tentar. Vai, joga mais um pouquinho. Vai, pai. Joga álcool aí. Tem que ver se ele puxava, né? Pra não dar um rolê com ele, né? Então, como que faz pra puxar ali? Uxi. O cabelador saiu o fumaça aqui. Vai, pai. Joga. Aí. Ixi. Será que o Nani tá estragando? Tem que botar gasolina pra dar a partida, né? Depois joga álcool. Não é? Vai. Aí, aí. Vai, gasolina. Vai. Funciona. Aí, aí. Aí. Agora joga álcool. Joga álcool. Joga álcool. Álcool, álcool, álcool. Vai, 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 vai. Aê. Aí. Tá acelerando? Vai, vai. Tá estabilizando. Não tá dando aceleração, não. Tá? Não tá acelerando? É. Tá bom. Deu. Deu, 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 deu. Chega, pai. Deixa eu ir pra fogo. Tá fogando, tá fogando. Aê. Joga, agora joga. Desafogou, desafogou. Ih, acabou o álcool da latinha. Foi quase meio líquido de álcool. Nossa, foi tudo. O tesouro tá beberrão, hein? Ah, não. Tesouro tá bebendo, galera. Ah, não. Bebendo e fumando, não. É, mas parou a fumaça. Agora vai, galera. Vai destravar tudo, né, Júlio? Vai funcionando, hein, Júlio? Aê, tesouro, véi. Você vai fazer uma partida aqui, Júlio, pra mim tentar estabilizar ele lá? É, eu faço, vai lá. Vamos lá. Foi aí, hein? Ó. Não tirei lá, não. Ó. Para aí de girar. Pegou, hein? Ih, vou. Ó. Nada, galera. Ó, as entradinhas de ar nele aqui, ó. Pode sair daqui mesmo, pode sair. Pode sair? Estabilizou, ó. Ah, galera. E aí, galera. Vocês que entendem melhor e são mecânicos mais profissionais, assim, o que vocês me falam do ronco desse motor? Tá bom, tá bom assim ou não, né, Júlio? Primeiro ele ligou pra fazer uns barulheiros, né, Guilherme? Agora, estabilizou, né? Verdade. Vocês analisando aí, o que vocês acham, galera? É só uma revisãozinha boa aqui, né, Júlio? É. Quando essa bomba de combustível tá puxando, aparentemente ela não tá puxando, né? Então. Ela fica muito tempo parada, ela para de funcionar, né? É, não tá puxando nada ali. Mas é isso aí. Funcionou o motorzão, Júlio. É isso aí, galera. Sete anos parado, hein? Então, gente, olha, eu não tô nem acreditando, meu Deus do céu. É isso aí. Então, deixa aí nos comentários pra nós aí qual foi a análise de vocês aí, hein? Mas tesouro viveu, hein? Nossa. Aí, galera, o Gustavo tá assoprando ali, ó, no combustível. E tá saindo tudo sujo aqui, ó. Agora limpou um pouco. Joga fora. Tá puxando a bomba, Júlio. Já enchi a bomba ali, ó. Ah. Só que ela tava bem suja por dentro, ela destravou, ó. Ah, será que agora, dando partida, vai puxar então, Hugo? Ah, aí tava saindo tudo... Ah, aí, galera. Então, vamos fazer a limpeza aí. Tem um tanto de sujeira aqui nela, mas acho que vai bem agora. Vai puxar. Vai puxar? Vamos ver. Então, eu tento lá dar partida? Vou tentar lá dar partida. Tá, vou lá. Se ela puxar, dá pra nós dar um rolê, hein, Júlio. Nossa, é mesmo? Será, galera? Pode ir, Hugo? Pode ir, Pai? Vai, vai. Peraí. Pode soltar? Vai. Pode ir. Peraí. Aí. Caiu, Sula. Aí, galera, agora tá? Vai, do acelera. Você viu? Tá chegando o combustinho, mas tá meio sujo aqui, ó, pra você ver. Aí, ó. Vai. Agora ele tá estabilizando. Vai lá. É como o motor se mexe inteiro, né? Olha lá. Gente, agora o chevetão tesouro tá parando na lenta, assim, ó. Pegou a aceleração ali, né? Deu certo. E agora o Gu vai tentar ver se consegue mexer ele aí, né, Gu? Vai. Dá uma ré, vê se vai pra frente, pra trás. Vamos ver. Olha lá, ó. Funcionou, ó. Ó, vai. Tá acelerando aí, né, Gu? Olha lá, ó. Ó. Cuidado. Caiu o galão de álcool ali, não vai cair? Só vê se ele vai pra trás. Tem calça ali? Não. Pode ir. Vê. Vê se ele se mexe. Põe ré, põe ré. Vai, de novo. Onde que é a ré dele? Hã? Vai dar. Vai. Parece que se o motor não funciona álcool. Sem gasolina ele funciona? Toca gasolina, então, aí. Será que é gasolina esse motor? Se o motor é gasolina. Vai. Vai. Ih, foco. Aí, galera, agora. É boa na letra. Ó, deu aceleração. Ó. Vai, Gu, vai, vai. Aí. Ó. Vai, vai tirando o pé da embreagem. Aí, ó. Tá querendo andar, hein? Ó. Ó. General, o bicho sai cavucando aí. Ó, louco. Aí, aí. Aí. Ó. Ó. Nossa. Ó, cara. Ó. Ó, louco. Não tem freio, né? Não tem freio, não. Pegou o freio de mão um pouquinho? Aí, tá indo. Ó, tem talento. Tem talento, ó. Então, eu acho que se carrega a gasolina, gente. Então, ali, ó. Quando joga gasolina, ele estabiliza. Ó. É gasolina. É gasolina. Gente, agora pegou mesmo, hein? O Gustavo colocou na gasolina aqui, ó. Olha lá. Nossa. Aí sim, hein, Gustavo? Aí sim, gente. Colocamos na gasolina, agora o carro se estabilizou. Olha só. Se ele não fosse a gasolina, ele não ia ficar desse jeito, né? É verdade. Olha lá. Galera, então agora nós estamos vendo se arruma um esquema aqui de colocar o galãozinho de gasolina aqui dentro do chevette, ali no chão ali, né, Gui? Pra nós dar uma volta com ele, galera. Porque tá funcionando direitinho agora, né, Gui? Então, agora, né? Então. Só não tem freio, né, Júli? Então, Gui, e agora? Mas, ó, vamos ver se nós conseguimos dar uma volta, hein? Gente, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vamos ver se vai dar certo colocar esse galão ali. Se der certo, nós já vamos dar uma volta com ele. Vocês acompanham no próximo vídeo, combinado, pessoal? Então, ó, deixa o like aí pra fortalecer. Funcionou o chevetão? Ihu! Tesouro vive, hein, galera? Então, ó, deixa o like pra fortalecer. Se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. E acompanha nossas redes sociais aí também, galera. E lembrando dos nossos apoiadores aqui do canal, a MTX, com o aplicativo de consulta veicular, pra consultar a placa do veículo, né, fazer aquela consulta completa. Sabe todas as informações, né, Gui? Muito show! E também a X11 Auto, né, Gustavo? É isso aí, né, Júli? Se quiser personalizar seu carro, assim, igual a nossa Kombi, né, ó. Verdade, o adesivo. X11 Auto adesivos, né, Júli? Isso aí, galera. Aquele adesivo lateral, ó, show de bola, hein? Já entra aí na X11 Auto pra conferir, hein? Então, nós vamos ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo, hein? Valeu! É nóis e fui! Ah, galera, mas antes de terminar o vídeo, bora pros salves do vídeo de hoje, hein? Eu já queria começar mandando um salve aqui, ó, pro Humberto, que está nos acompanhando lá do Canadá, né, Humberto? Um abraço pra você aí, obrigado por acompanhar nossos vídeos. Valeu, hein? Um salve também pro Antônio José e pra esposa dele, que é a Mercedes. Eles estão acompanhando a gente do Espírito Santo. Um abraço pra vocês aí, ó. Obrigado por acompanhar nossos vídeos aí. Valeu, hein? Um salve também pro Tiago Gonçalves, que é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, está acompanhando a gente. Valeu, Tiago! Tudo de bom, hein? E pra finalizar, um salve aqui pra Déia Rodrigues, que está acompanhando a gente aqui do litoral do Paraná, ó. Lá de Paranaguá, na Ilha dos Valadares, hein? Um abraço aí, Déia. Valeu por acompanhar nossos vídeos sempre. Tamo junto, hein? Então, pessoal, esses foram os salves aqui do vídeo de hoje e eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Então, valeu, é nóis e fui!